E o maior encontro mundial da área da qualidade da gestão tem data marcada. Nos dias 16 e 17 de julho, acontece na Fiergs o 13º Congresso Internacional da Gestão. O evento, que é promovido pelo programa Gaúcho da Qualidade e Produtividade, também destaca a 17ª edição do Prêmio Qualidade RS e a 2ª edição do Prêmio Inovação. E nós recebemos hoje aqui no estúdio o coordenador-geral do Comitê Regional Qualidade Vale dos Sinos, Everaldo Cavaleiro. Everaldo, boa noite. Boa noite. Bem, como que funciona falar desse evento? É a 13ª edição desse Congresso, que é conhecido mundialmente nesta área. O que chega a Porto Alegre? O que acontece neste evento? Bom, este evento já é... já estamos na 13ª edição, né? Ele é considerado o maior evento da qualidade do mundo. Ou seja, em nenhum lugar do mundo nós conseguimos reunir tantas pessoas para essa causa, né? A causa pela qualidade. E é um momento ímpar no nosso estado, é um orgulho para nós de promover um evento tão grandioso como este. É um momento que nós chamamos de reflexão, de buscar conhecimento, de fazer com que empresas, de que empresários, de que a comunidade em geral possa ter acesso à informação pela qualidade, né? Tudo que existe mais moderno, de mais... que existe mais temas hoje, vai estar acontecendo... Nesta área vai estar acontecendo. Nesta área vai estar acontecendo neste dia 16, 17 de julho, na Fergis. Bem, e este... só para que a gente entenda, né? A 13ª edição está acontecendo em Porto Alegre. Isso já ocorreu outra vez aqui na nossa capital? Sim, todas as edições foram em Porto Alegre. Ah, todas as edições são... então, basicamente, tem algum motivo por ela ser todos os anos em Porto Alegre? Ela começou aqui? Sim, começou aqui, né? Esse evento, o Congresso Internacional, ele é coordenado e desenvolvido e organizado, promovido pelo Programa Gaúcho da Qualidade e Produtividade, né? Como é do nosso estado, então é nós que promovemos esse evento. Bem, considerado um dos melhores aí em Porto Alegre, então está muito bem neste quesito. Exato. Everaldo, temos o 10º Congresso Internacional de Gestão e também a 17ª edição do Prêmio Qualidade RS e a 2ª edição do Prêmio Inovação. A partir daí, quem que pode concorrer, quem pode participar? São empresas, enfim, aqui do Rio Grande do Sul, de todo o Brasil? É, na questão dos prêmios, quem concorre são empresas, né? Empresas, o foco é Rio Grande do Sul, né? Mas isso não impede também que uma outra empresa, de um outro estado, possa concorrer, né? Este prêmio, ele foi criado, que é uma forma de reconhecer as boas práticas de gestão das empresas, né? E esse é um prêmio nosso, assim, um prêmio também na questão, assim, de ser pioneiro. Não existe no Brasil um prêmio como este, né? Um prêmio que nós falamos até que é o único prêmio, talvez no mundo, que as empresas, quando são agraciadas, não só o diretor vai buscar o prêmio, mas ele leva a equipe inteira dele, né? Então, nós recebemos, nessa noite, no mínimo, assim, de 6 a 8 mil pessoas para fazer uma grande celebração à qualidade, né? Nós chamamos internamente que é o Oscar da Qualidade, é um momento ímpar no estado de buscar este reconhecimento, né? E esses dois dias de evento, nós falamos que é o maior evento da qualidade, porque entre congresso e prêmio da qualidade, ele estava previsto de 8 a 10 mil pessoas, né? Sim, bem, e neste congresso internacional, temos alguns nomes, aí, enfim, deste setor que vão estar presentes? Vão ocorrer o quê? Vai ocorrer o quê durante esse congresso? São palestras, enfim, qual a programação preparada? No congresso internacional, nós temos vários palestrantes, né? Incluindo palestrantes internacionais. Nós temos o John Timmer, que é o vice-presidente da Associação Americana para a Qualidade. Nós temos também o Bruno Flavieiro, que para nós é um orgulho, que é um gaúcho, que mora hoje nos Estados Unidos, e foi um gaúcho que foi aceito em 12 universidades americanas, né? Incluindo a Harvard e outras universidades, né? Sim, de grandes nomes. Temos também o Vicente Falcone, que para nós é um dos gurus da qualidade no Brasil, e o nosso mestre maior, que é o doutor Jorge Gerdai e Alrompete, né? Que estará nos agraciando neste grande evento também. Bem, e o que acontece, por exemplo, nesse prêmio de qualidade e de inovação? Como são julgados, enfim, a premiação para quem recebe o prêmio? O que vocês, na verdade, têm o foco nessa premiação? Ok. Existe, assim, as empresas que optam por participar dessa premiação, de serem agraciadas, elas desenvolvem um relatório de gestão focado em oito critérios de excelência. E elas desenvolvem-se esse relatório, passam para o programa gaúcho para ter a sua apreciação, se faz toda uma de duas bancas, que nós chamamos, banca de examinadores e banca de juízes, onde são os responsáveis para avaliar esse relatório. Depois, o programa gaúcho, ele visita as empresas, né? Para identificar as práticas que foram descritas, e aí, num momento lá, é reescolhida quais serão as empresas que estarão sendo agraciadas. Nosso Vale dos Sinos aqui, nós temos oito empresas na nossa região que estão nesse caminho para que sejam agraciadas agora, dia 17. E como as empresas fazem, enfim, elas realizam inscrições? Isso. As empresas, qualquer empresa pode participar, né? É claro que tem alguns critérios para participação. O primeiro critério é a empresa fazer o termo de adesão. O que é o termo? A empresa aderir ao programa gaúcho da qualidade, né? Ela está inserida dentro desse contexto. Ela participando do programa gaúcho, ela já pode se inscrever para o prêmio. Ah, tá ok. Bem, para fazermos o convite, para que a comunidade também entenda, este Congresso Internacional da Gestão, ele é aberto apenas para empresas, enfim, para comunidade, para quem estuda esta área? Bom, ele é aberto para toda a comunidade em geral, né? Tanto empresas, como empresários, como estudantes, como comunidade em geral, né? Até para os estudantes, nós queremos até reforçar o convite, que existe um acesso bem, digamos assim, reduzido, né? Quanto ao acesso deles no convite, ao investimento... Ah, o investimento nos valores. ...nos valores, né? É um valor diferenciado. O ano passado, nós tivemos quase mil estudantes participando deste Congresso, né? E muitos aqui da FEVAL também, né? Nós tivemos. E são acadêmicos, assim, mais voltados para esta área mesmo ou de áreas de qualquer interesse? São áreas distintas. Não existe um segmento específico, né? Não é só administração. As pessoas, nós pensamos que qualidade só administração? Não, a qualidade está em todos os segmentos, né? Desde o médico, desde ao sistema de qualquer outra profissão, né? Jornalismo, qualquer outro sistema, estaremos todos lá nesses dois dias aí. Bem, Vraldo, então para finalizarmos aí com esse convite, para mais informações, enfim, para empresas e também para acadêmicos e outras pessoas interessadas, vamos reforçar o dia do evento, quando que ele acontece, né? Aonde ele acontece e onde a gente pode adquirir mais informações sobre este Congresso. Ok, então ele acontece dia 16 e 17 de julho. Como temos aqui, né? Como temos aqui no folder. Acontece na Fiergis, né? É um evento aberto para toda a comunidade. Isso. Ele é aberto para a comunidade. E eu faço um reforço novamente, participe, porque é o maior programa da qualidade do mundo. E isso para nós é realmente um orgulho para nós gaúchos, de promover um evento como este. Então não deixe de participar. Nós recebemos congressistas de todas as partes do país e até de fora do país. E às vezes nós aqui da nossa região do Vale do Sinos... E é uma ótima oportunidade, né? Aqui para quem está nessa região... É de aprimorar os seus conhecimentos sobre gestão. Bem, para mais contato, tem um site... Isso, maiores contatos. Então nós temos um site que é o portalqualidade.com.br. E aí são todas as informações, telefone, enfim, qualquer outro tipo de contato. É isso? Isso aí. Bem, obrigado por sua participação, Euram. Agradeço. Obrigado a vocês.